Segunda-feira de atualização quanto às medidas da Secretaria de Saúde em relação ao combate à Covid-19 aqui no DF. Quem tem as informações é o repórter Felipe Barcelos. Boa noite, Felipe. Oi, Vitória. Boa noite pra você, uma boa noite a todos. O secretário de saúde do DF, Osneio Kumoto, revelou agora à tarde, durante uma coletiva aqui no Palácio do Buriti, que vai instalar nos hospitais públicos do DF, 15 usinas de oxigênio para garantir o abastecimento da rede, não só durante a pandemia, mas também pelos próximos 20 anos. Essa é uma maneira de correr por fora da escassez de cilindros de oxigênio que estão acometendo o país inteiro. Uma outra novidade confirmada nessa coletiva é sobre a xepa da vacina, que são aquelas sobras das doses aplicadas até então em grupos não prioritários. É que após o fim do horário de funcionamento dos postos de imunização, a vacina vai ser para as forças de segurança que fazem a escolta e o transporte das vacinas. A determinação vem depois de reclamações sobre filas formadas em alguns locais, à espera dessas sobras. O secretário de saúde destacou também que a taxa de transmissibilidade do vírus está estabilizada na casa do 0,95%. Por isso, depois de um mês de portas fechadas, o comércio voltou a funcionar hoje em todo o DF, seguindo, claro, todas as recomendações, protocolos de segurança, mas também obedecendo aí uma nova norma sobre horários de funcionamento.